Recentemente, nossa equipe mostrou o trabalho de uma família aqui no interior de Pelotas que cultiva o morango fora de época. E no município de Turuçu, nós estivemos num dia de campo que mostra outra forma de cultivo antecipado dessa fruta, o cultivo fora do solo. A capital nacional da pimenta vermelha está, aos poucos, adoçando sua produção. São 11 hectares de plantação de morangos com mais de 400 mil pés do fruto. Turuçuquis diversificaram a produção, que tinha como base a pimenta, dar mais opção aos consumidores e também aos produtores. O morango foi escolhido para trabalhar em paralelo com a pimenta. E para ajudar na produção, a Prefeitura de Turuçu criou uma lei de incentivo ao morango. Bom, essa lei a gente criou em 2010, que é o ProMorango. É uma lei de incentivo de 100% na compra da muda no ano. E eles nos pagam 80% no ano seguinte, com 20% de subsídio da Prefeitura ainda também. Junto com o crescimento da produção de morango, veio a tecnologia. Uma novidade no cultivo, a plantação fora do solo, chamado também de sistema semi-hidropônico. A técnica está sendo desenvolvida em uma parceria com a Embrapa Clima Temperado, que está auxiliando os produtores. A grande vantagem desse sistema é que o produtor, utilizando variedades adequadas para o sistema, ele consegue produzir fora da época normal, da época convencional, que normalmente é início e final de primavera, na nossa região. E ele consegue, com esse sistema, produzir um maior período, avançando para os meses de janeiro, fevereiro, março. A implantação desse sistema tem alto custo, mas o investimento vale a pena. O morango na muda fora do solo produz o ano inteiro. O fruto é de qualidade. Além disso, o uso de agrotóxicos é reduzido. Quando se traz o morango para fora do solo, há necessidade de ter um suporte para a planta. Nesse caso específico, se utiliza basicamente uma mistura de casca de arroz carbonizada com matéria orgânica. O morango é uma das espécies que tem maior sensibilidade às pragas. Mas plantado fora do solo, o risco diminui. O substrato protege o pé, que pode durar até três anos. Para realizar a técnica de morango fora do solo, e também o trabalho de produtores do município de Turuçu, foi realizado um dia de campo. Mais de 170 pessoas compareceram. A abertura foi no ginásio da cidade. E logo depois, os participantes foram em duas propriedades acompanhar, na prática, a produção de morango fora do solo. Nossa equipe acompanhou um grupo na propriedade da família Belin, que implantou, nesse ano, o cultivo de morango fora do solo. Já acostumados com a produção tradicional do fruto, eles apresentaram as diferenças entre os dois tipos de cultivo nessa safra de 2013. Tem menos quantidade de agrotóxicos, né? Que agora nós já temos, na metade de outubro, onde nós fizemos até agora quatro aplicações de agrotóxicos. E lá na outra produção convencional, já fizemos, é feito semanalmente, né? Foram plantadas duas mil mudas no fim de maio. Em dois meses, elas produziram 300 quilos de morango. Para aprender novas técnicas e adquirir conhecimento, um grupo se deslocou de Porto Veracruz até Turuçu, para participar desse dia de campo. Buscar as informações as melhores possíveis. A gente está começando também, tem o primeiro ano, nesse sistema semi-hidropônico. E a gente tem que buscar informações onde a gente conseguir as melhores, né? Marciano tem apenas 22 anos. Foi o responsável pela implantação do sistema fora do solo na propriedade de sua família. O cuidado com toda a plantação é feito por ele. O jovem produtor, que serviu como exemplo a tantas pessoas. Há produtores, como o grupo de Porto Veracruz, e moradores de Turuçu e de outras tantas cidades. Falou da sua experiência e da sua expectativa com a instalação do cultivo de morangos fora do solo. A expectativa é conseguir alcançar uma mesma quantidade de produção do outro, né? E conseguindo atingir essa quantidade e produzindo na época fora, tu vai ter um bom lucro, né? Pois o outro agora vai estar no pico da produção e vão ter que vender toda ela com um preço bem mais reduzido. Abertura Amém.